E finalmente aí galera, finalmente saiu notícias do filme Dragon Ball Super Super Hero E aí galera, saiu bastante coisa, embora a gente pense que não, mas saiu bastante coisa Saiu novos designers, novos personagens que a gente já sabe que a gente tá na trama praticamente E também saiu o trailer galera, o tão inspirado trailer Não foi aquele trailer, mas foi um teaser trailer E eu vou comentar tudo isso que saiu na New York Comic Con de hoje, aqui nesse vídeo Então, já eleve o seu ki e se prepara Porque o Super Kamen Kameha já vai começar Salve galera, aqui é o Rafael, seja todos bem vindos ao canal E finalmente, finalmente tivemos notícias, novas notícias Em relação a um filme Dragon Ball Super Super Hero na New York Comic Con de hoje E galera, agradou uma boa parte dos fãs que se agradaram com essa notícia Ficaram contente com essas notícias novas do filme E também teve outra parte, né, que ficou bem equilibrado em relação a isso aí Que não gostou muito galera Tanto como do traço, que vai ser em CGI galera Não tem pra onde correr, o filme será em CGI Eu vou dar minha opinião em relação a esse CGI E muito mais, né galera, em relação às imagens, ao próprio teaser, se eu gostei, se eu não gostei do que apareceu, do que eu vi Mas antes, eu quero que você deixe o seu Super Kamen Kameha no like Pra dar aquela moral e se inscreve no canal aí, ó Pra ficar contendo de tudo que rolar em relação ao Dragon Ball Super Super Hero E todo tipo de Dragon Ball possível que existe na face da Terra Então, chega de enrolação aí, vamos ao que interessa Bom galera, tivemos 3 imagens de 3 personagens que vão estar nesse filme aí A primeira imagem mostrada pra gente foi a imagem do Dendê, galera Mostrou já o Dendê crescido, com um design um pouquinho diferente, né Mas lembrando muito, o Dendê da saga da Mekuzei, né A saga do Freezer, né, Mekuzei Aquele coletinho que ele usa E aquela roupa do estilo Kamehsamar, né E a segunda imagem que a gente viu lá foi a imagem da Buma, né A Buma apareceu lá com um uniforme meio que mecânico, né Parece que ela tá mexendo em alguma coisa lá, relacionado à nave, nave espacial Coisa do tipo, coisa que a corporação Kapsula mexe, né E, assim, não tem muita coisa que dizer dessas imagens aí Foi uma imagem, tipo assim Vamos colocar essas imagens aqui Pra dizer que a gente mostrou alguma coisa relacionada à imagem A design de personagem Pra mim foi muito mais disso, né E também tivemos a imagem do Mestre Karim, né Que é a mesma coisa de sempre É o gato branco, peludo, pequenininho Ficou bem galinha ali, né Como eu disse, essa imagem é muito mais do mesmo Pra mim, foi mais pra preencher espaço vazio, né Relacionado à design de personagem Claro que eles não iam entregar personagens principais da trama Assim de mão beijada pra gente Até porque, tem um personagem que se você colocar ali Você vai dizer muito do que vai falar na trama Tipo, o Goten e Trunks A gente sabe que eles estarão crescidos, né Até porque o D&D já tá grandão lá, né A Pan também tá crescidinha E se mostrar só o Goten e Trunks A gente vai falar Uh, o Goten e Trunks tá grande Então eu acho que eles vão deixar isso aí Pra um próximo trailer Ou uma próxima Comic Con De outro lugar, de outra localidade Então, eu acho que eles vão deixar um pouquinho mais pra frente Embora eu ache que depois que lançar um trailer mais pra frente Eles vão sair entregando tudo de bandeira Assim, uma porrada de informações de uma vez só E só no trailer Coisa que eu não gostaria de ver Eu gostaria de ver o que foi primeiro Mas falando em imagem e trailer Deixa aqui embaixo nos comentários O que você achou dessas imagens Esse design desses personagens Que foram lançados hoje Da Bulma Do Dendê Do Master Karim E do trailer em si, né Se você gostou desse CGI Que foi mostrado no teaser Ou se você não gostou Deixa aqui embaixo nos comentários A sua opinião, beleza Faz o seguinte, galera Deixa também pra mim aqui as notas O que vocês acharam desse trailer Desse teaser aí Desse CGI também Deixa aqui embaixo a sua nota Pra esse trailer e teaser Do Dragon Ball Super Super Hero Beleza Agora eu vou comentar um pouquinho Sobre o trailer, galera Eu separei aqui alguns frames Do trailer Alguns frames do trailer Que mostram alguma coisa Alguns detalhes que eu separei aqui Pra dizer o significado, né Dessa 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 galera que apareceu Apareceram alguns personagens novos E desses dois personagens Que foi denominado de Gama 1 e Gama 2 Daquele personagem que Todo mundo tava achando Que era alienígena E eu Aparentemente Não sou alienígena Você viu pelo trailer Eles não são alienígenas Eu vou explicar um pouquinho Por que eu acho isso Por que eu acho que eles não são alienígenas E também é A função deles nesse filme Com o papel deles nesse filme E Eu separei alguns frames Desse teaser Justamente pra justificar Aqui a presença De alguns personagens E o seu objetivo Na trama, né Bom, galera Primeiramente eu gostaria De deixar claro aqui Que eu coloquei A ordem dessas imagens Que eu vou apresentar Pra vocês aqui agora Foi a ordem que apareceu No teaser Apresentado hoje Na Kumicon Beleza Então, galera Esse primeiro frame aí É o frame Dessa garota Que apareceu bastante Nesse trailer E se vocês repararem bem Nesse frame aí Esse menino Esse rapaz Ele tá com uma roupa De cientista, né Tipo uma roupa de doutor E tem um crachazinho Ali no peito dele E embaixo da imagem dele Vocês podem reparar Que tem aquele cara Que apareceu topetudo Que vai aparecer Logo mais à frente Ele tá tipo No meio de dois soldados Ali, né Aparentemente, né Tá de terra E você vê que é aquele topetudo Ele tá assim Meio escuro ali E eu acho que essa imagem São da Força Red Ribble, galera A Força Red Ribble Algum chefão lá Algum cara que ficou lá Tomando conta Da Força Red Ribble Nas sombras Ele tá recrutando Uma galera Pra reativar, né Esse... Parece que pra reativar Ou projeto de Android Ou coisa do tipo Isso é o que eu acho, galera Essa é a minha opinião Porque você vê Nesse frame aí Que esse garotinho Aparentemente É um cientista Nesse outro frame aí Esse garotinho Ele tá com um casaco Que tem um H no meio Esse H eu acho Também que é Relacionado a Hero, né Super-herói A herói No caso Porque esse H Vai se repetir várias vezes Nesse trailer E você percebe Que esse garoto Pra mim Ele é um fã De super-heróis Aparentemente Ele é um fã De super-heróis Isso aqui é a minha teoria E também Ele é um gênio, né Ele deve fazer alguma coisa Que atraiu a atenção Do pessoal da Força Red Ribble, né Ele foi recrutado Pra fazer algum Serviço pra eles Você percebe Que nesse próximo frame aí Ele tá sendo Tentando ser convencido Por esse cara E por esse cara Com cara de bandido, né Tem aquela... Será que bandido Tem cara hoje em dia? Mas ele tá com aquela Cara de bandido Da Força Red Ribble Você vê que no peito dele aí No lado esquerdo do peito dele Tem a sigla da Red Ribble Tá bem pequenininho Mas dá pra você perceber Que tem a sigla da Red Ribble E esse rapaz Ele tá comendo um biscoito Um biscoitinho ali Parece que estão agradando ele Com coisas, né Pra tentar recrutar ele Pro lado deles E o que eu reparei também, galera É que ele tá com uma luva Que lembra muito A luva do Majin Bu, né Tô falando O Majin Bu Gordo Essa luva amarela assim Desse jeito Aparenta muito Ser a luva do Majin Bu Passando para o próximo frame, galera A gente percebe Que aquele cara Aquele tupetudo Tá com esse terno vermelho aí Ele se aproxima De três telões ali, né Que no meio Você se encontra Ali no Goku, né E se você perceber Do lado esquerdo do vídeo ali Tá passando as informações Do Goku ali, né Parece como se fosse Uma ficha técnica do Goku Tudo que o Goku tem Técnica Em relação a tudo que ele já fez Acredito que ponto fracos também, né E você vê Na parte de baixo da tela Que tá aqueles dois Aquele gama 1 E o gama 2 Que são aqueles personagens Que a gente tava achando Que eram alienígenas Só que eu acho que não são Entendeu Você percebe ali Que eles parecem Que tão estudando ali O Goku, né E eles fazem isso Também com o Vegeta A primeira vez que o Vegeta aparece Nesse gráfico aí Dessa história De Dragon Ball Super Super Hero E em seguida Por último Você vê o Majin Bu Que o Majin Bu Também aparece ali Mas o detalhe dessa imagem, galera Pra mim É a cara do Majin Bu, né Que o Majin Bu Tá com a cara de mal ali, né A cara daquele Majin Bu Que apareceu no começo De Dragon Ball Na saga do próprio Majin Bu, né Com aquela cara de mal Que a gente conheceu O Majin Bu, né E o Vegeta, galera Tá com aquela roupa lá Do começo da saga dos Androids, né Que ele voltou pra Terra E alguma Deu aquela roupa pra ele Aquela camisa rosa E aquela calça amarela Então, assim Eu não sei o que isso quer dizer Em relação ao filme Dragon Ball Super Super Hero Mas aí tem, galera Vai por mim Aí tem Porque você tá mostrando Com essas roupas aí O Majin Bu Com essa cara do Majin Bu malvado E o Vegeta Com essa roupa Do início da saga dos Androids Aí tem, galera Aí tem Aí isso quer dizer alguma coisa Que a gente ainda não sabe Com certeza Mas pra mim O mais certo É que esses dois Esse Gama 1 e Gama 2 Eles estão estudando Os Guerreiros E Nessa próxima imagem Aparentemente Você vê o Gama 2 aí Indo atacar o Piccolo, né Partindo pra cima do Piccolo Mas galera Isso pode ser Um jogo de imagem Pra gente achar Que isso tá acontecendo Mas se eu tivesse que opinar Eu diria que sim Ele tá sim Indo atacar o Piccolo E eu vou te dizer o porquê Galera Não sei se vocês perceberam O frame foi bem rápido, né Eu tirei esse frame aqui Pra mostrar pra vocês Que esse Gama 2 Acho que são dois Androids Que a Força Red Riba Tem muito disso, né Tem muita coisa de Androids Então são dois Androids Que foram criados Aparentemente por esse garotinho E creio eu, galera Que com o objetivo Com o intuito De derrotar o Goku, né Mas eu acho Que o Goku não tá na Terra, né Quem tá na Terra No momento São os guerreiros aí mais fracos Se é o Piccolo E inclusive aparece a Pan Então nesse jogo Como eles também estudaram Os outros guerreiros Eles vão conseguir achar o Piccolo Lá na casa dele lá E eles vão atacar o Piccolo E aí ele deve ter um confronto Um combate entre os dois Entre o Piccolo e o Gama 2 Ou também talvez O Gama 1 também esteja lá também Na próxima casa do Piccolo E o couro vai comer, galera O couro vai comer E dessa vez O Piccolo vai lutar O Piccolo vai partir pra cima Então só pra deixar bem claro O Gama 1 e o Gama 2 Eles serão vilões no filme, galera Serão vilões no filme Pelo menos no começo ali Da trama Eles serão vilões do filme Não sei se mais pra frente Eles mudarão de lado Mas pelo que eu vejo Eles serão vilões do filme Se terá outro vilão Outro vilão mais forte Outros vilões mais poderosos Eu não sei Acredito eu Que deve ter mais vilões Incluído mais androids Incluído nessa história aí Que vão aparecer mais pra frente Nos próximos trailers E essa é uma imagem Que eu fiquei impressionado, galera Porque quando você viu a Pan Naquele design de Júlio Lá da San Diego Comic Con Ela não aparecia Tá desse tamanho todo E com essa roupa aí Ela parece que tá maior Do que quando ela tava Naquele design de Júlio Lá da San Diego Comic Con E o detalhe que eu percebi Na Pan Foi essa luva dela aí Que parece muito Lembra muito A luva lá de Dragon Ball GT Que ela usava em Dragon Ball GT Aquela Pan lá Que quase ninguém gostou Então essa luva lembra muito É uma referência clara lá A Pan de Dragon Ball GT E na blusa dela Você percebe A letra na blusa Tá escrito G Galera Eu não faço ideia do que isso quer dizer Mas na minha teoria aqui Coisa minha no caso G T H Pra mim o G é Goten O T é Trunks E o H é de Hero De Herói Assim galera Parece que é uma viajada na maionese Mas pode fazer muito sentido Tendo em vista Que a Pan pode considerar sim O Goten e o Trunks Herói dela Tipo O Piccolo pode ser o mestre dela Que é a coisa que a gente pode Que a gente viu no teaser Um pouco disso daí Que parece que a Pan Tá treinando com o Piccolo E isso vai acontecer No filme com certeza Mas Ela pode ter sim O Goten e o Trunks Como herói dela Até porque o Goten é tio dela E o Trunks é muito amigo do Goten Então eles podem ter aproximado o Goten A Trunks e a Pan Justamente por causa da trama desse filme Vai saber Eu acho que sim galera Eu acho que sim E também acho Que teremos muito de Goten Trunks e Pan nesse filme Agora essa imagem aqui É a imagem que todo mundo queria ver Como assim todo mundo queria ver Essa imagem Que aparece o Broly galera Apareceu o Broly Treinando com o Goku Lá no planeta do Bios galera Assim Por essa imagem Dá pra tirar várias Mas várias teorias O que o Broly tá fazendo lá Tá treinando com o Goku Pra quê? Pra ficar mais forte ainda Então galera São coisas que fazem a nossa cabeça explodir Só de imaginar O número de teorias De possibilidades também No caso né Que pode acontecer Nesse filme E essas foram as imagens Que eu separei aqui né Esses frames que eu separei Pra mostrar alguns detalhes Que foram mostrados Muito rápido Nesse teaser Muito rápido Do filme né Dragon Ball Super Super Hero E a imagem Que assim Que mais chamou a atenção Foi com certeza Foi essa imagem do Broly né O Broly apareceu De repente Tirando um flash rápido Assim de primeira Não deu pra ver muito Mas a galera começou A comentar Bota nos comentários Que o Broly tinha aparecido Que o Broly tinha aparecido Que caçou daqui Caçou dali E daqui a pouco A gente achou Essa imagem na internet Que o Broly dá um soco No chão E levanta aquela poeira E o Goku desvia Então sim O Broly estará nesse filme né E treinando com o Goku Galera Assim como eu disse Aqui agora As possibilidades São imensas Pra participação do Broly Nesse filme Bom ele tem que fazer Alguma coisa Porque a gente quer ver O Broly e a Sana né Galera Mas se ele também Não participar muito Do filme A gente primeiro vai ter Um pouquinho do Broly né Porque desde o Broly Desde o Dragon Ball Super Broly Que ele não aparece Nas histórias do Dragon Ball né Porque assim No mangá Ele não deu as caras No mangá até agora E só vai dar as caras Nesse filme Aparentemente Nesse filme aí E galera A gente já começa a pensar Em possibilidades De estar treinando com o Goku Pra aperfeiçoar o poder dele Porque quando ele se transforma Em Super Saiyajin Berserker Ele perde completamente O controle Então talvez Ele esteja treinando Com o Goku E com o Bills Ou talvez com o Whis Também né Pra controlar esse poder dele E não ficar assim Descontrolado Na hora que ele se transformar Em Super Saiyajin Berserker Essa é a minha opinião Mas já pensou Se o Broly se transforma De ele pra se transformar Super Saiyajin God Ou Super Saiyajin Blue Já pensou Mas aí seria Muita covardinha O Broly já é Super Saiyajin Já consegue meter Uma porrada em todo mundo Se ele virar Super Saiyajin God Ou Blue Aí o bicho pega Literamente né galera Agora em relação Ao teaser Ao traço do teaser Ao CGI Galera Tem alguns frames Que ficaram legal Alguns ficaram legal Não foram totalmente Mas a maioria Que eu vi Eu não gostei muito Tenho que ser sincero Aqui com vocês Que eu não gostei muito Do geral Do modo geral Porque em algumas partes Do teaser Parecia muito Que eu tava vendo Um jogo né Um jogo de videogame Mas que não me chamava Muita atenção Assim Tinha muita coisa ali Que parecia que era Aqueles bonecos robóticos Daqueles antigos RPGs Bom Eu não gostei muito Por causa desse motivo Mas eu confesso Que em alguns frames Sim Ficaram legais Como aquele frame Que o Gama 2 Tá aparentemente Atacando o Piccolo Ali né E também os frames Do Goku Que o Goku tá Tá treinando lá Com o Broly Ele se esquivando Ele voando ali Eu achei que ficou legal Achei que ficou bacana E Igual esse aqui Atrás de minha Esse aqui também É um frame Do teaser E ficou bem bacana Galera Eu achei que ficou legal E da Pan também Eu achei que da Pan Ficou show de bola Ficou maneiro Você via assim Não percebia muito Que era CGI né Mas vamos ver né galera Isso pode ser assim O início de trabalho Eles podem melhorar Muito isso daí Tem que melhorar Bastante isso daí Na minha opinião Pra ficar assim Uma coisa bem vistosa Porque da galera Olha assim Pô ficou legal Mas Também a gente não sabe A gente também tem que contar Com o enredo do filme Com a história Como eu disse Tudo vai O que manda Pra mim É o roteiro Se o roteiro for muito bom Você acaba esquecendo um pouquinho Esse lance de CGI E quando você não tem Um roteiro bom Você começa a buscar Outras coisas Que te Faça querer assistir o filme Que faça você gostar do filme Então se o roteiro for ruim E o CGI também Aí galera Aí o bicho pega Mas creio eu Que eles vão melhorar Bastante Esse CGI Até o lançamento do filme Até a estreia do filme Que será ano que vem Pena que eles não deixaram aqui A data certa No mês certo Que esse filme vai estrear Só faltou nisso Pra ficar Show de bola Mas agora Eu quero saber de vocês O que vocês acharam Desse teaser trailer De Dragon Ball Super Super Hero Gostaram Das imagens que foram mostradas Gostaram do CGI Não gostaram Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Beleza Também deixe seu super Kamehameha no like Pra like na moral E se inscrever no canal Pra ficar por diante de tudo Que rola no mundo De Dragon Ball Muito obrigado Por me acompanhar Até o final desse vídeo Eu fico por aqui E pra todos vocês Um Kamehameha 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 Obrigado.